Mais um vídeo de provador aqui pra vocês e aquele provador que a gente ama Com precinhos mara, modelagem maravilhosa Tô aqui de novo, na Renner Comentem aqui embaixo se vocês quiserem provador de outra loja, tá bom? Eu acabei vindo na Renner de novo porque estou passeando pelo shopping e pensei Já que vocês gostam tanto, por que não, não é mesmo? Bora lá comigo! Bom, se a gente ainda não se conhece, meu nome é Deusa Constance Eu sou consultora de imagem e estilo, apaixonada por beleza, decoração, tudo que envolve o universo feminino E aqui nesse canal a gente fala sobre tudo isso Inclusive hoje eu tô de novo aqui, como eu já disse, no provador da Renner pra mostrar algumas novidades da marca Eu sou muito fã da marca, vocês sabem E eu vim aqui fazer de novo, achadinhos A vitrine eu já vi que tá linda Bora entrar na loja agora pra ver tudo? Eu tô aqui no provador, mas eu tenho um recadinho pra dar pra vocês Algumas de vocês reclamam nos comentários Ai, aqui nessa loja, onde eu moro, não tem, não vem essas coisas bonitas, essas coisas legais Gente, eu deixo todos os links aqui embaixo, tá bom? Na descrição, os links das peças que estão disponíveis no site O site entrega pro Brasil todo Então se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui no box de informações Vai tá ali o link de tudo que tem disponível online do que eu tô provando aqui, tá bom? O primeiro look que eu tô trazendo aqui pra vocês é esse Total verde Vocês sabem que eu amo essa cor E esse look tava na vitrine, então eu falei assim Já vai ser meu primeiro no provador É um top, né? Uma blusa e uma saia Não é um vestido Porém, a saia só tinha no tamanho M E o tamanho M tá muito grande pra mim Ai eu tentei dar uma ajeitadinha aqui com a blusa por cima Mas o ideal seria que eu estivesse provando o P mesmo Eu amei essa blusa Achei a modelagem dela muito bonita e muito diferente Porque ela tem a manguinha fofa E tem esse elástico aqui, olha Na cintura Que dá uma firmeza Esse decote também cruzado ajuda, né? A dar uma afinada no nosso tronco Uma alongada no pescoço Então fica super bonito É uma modelagem que tá muito legal Ela tem elastiquinho também aqui, olha Na manga Então fica firminha, fica certinha Mas não chega a incomodar A blusinha que eu tô usando Esse top é tamanho M Eu achei que ficou perfeita pra mim Porque eu tenho bastante busto Olha, nas costas ficou muito bonito também Eu amei essa blusinha Já tô considerando levar Acho que a primeira peça eu já quero levar pra casa Mas eu amei mesmo Achei muito bonita Dá pra gente usar em várias ocasiões Tanto no trabalho, no dia a dia Ou pra sair, dependendo da composição que a gente fizer embaixo A saia, eu tô apaixonada também pela modelagem Achei esse recorte aqui, ó Que faz com um babado muito diferente Também tem um toque de assimetria Olha, que tá super em alta A parte da frente um pouquinho mais curta Fazendo esse contorno atrás Olha, fica muito, muito bonito Tem também essa abertura frontal aqui, olha Que alonga um pouquinho a perna Alonga a silhueta Já que conforme você vai andando Ele faz um movimento bonito E deixa a sua perna aparecer Esse truque é super legal Ela tem um comprimento do midi pro longuete Então quem é mais baixinho O ideal é usar aí com um salto, né? Pra ajudar a dar uma alongada Ou quem não se importar assim como eu Vai de rasteirinha mesmo que vai tá maravilhosa Eu ia trazer outro calçado pra poder fazer provador, gente Mas simplesmente não coloquei na bolsa Fui olhar agora e não tava calçado aqui Então pensei, faço descalça? Faço de rasteirinha? Vocês não gostaram no último vídeo que eu fiz descalça? Apesar de algumas terem pedido antes pra eu fazer descalça? Fiquei confusa, falei Ah, o que rolar com a rasteirinha? Eu vou fazer com a rasteirinha O que não rolar eu faço descalça Mas tá sendo esse o resumo desse vídeo, tá bom? Voltando pra saia A saia eu super levaria ela pra casa Se tivesse no meu tamanho, no P Porque a M realmente ficou meio grandinha Mas se ela fosse mais ajustada, olha Look número 2 Também estava no manequim Quando eu entrei na loja eu vi E achei esse vestido muito bonito Ele é um vestido parca Um vestido que a gente tem aqui Um abotoamento frontal Os bolsos, né? Que trazem uma informação do utilitário E eu gostei muito dele no manequim Achei muito bonito No corpo também eu gostei Mas tá me incomodando um pouco o cinto Sabe quando o tecido não prende muito o cinto? Então se eu levasse Eu teria que ter um alfinetinho Pra me ajudar a prender ele melhor Pra conseguir ajustar melhor no meu corpo Esse tamanho é o M E ele me serviu, ó Pode ver que aí ele não tá forçando A abrir o peito Se eu tivesse pegado o pé E ia acabar me incomodando Mas aqui na cintura Eu senti falta de ter uma modelagem Melhor por causa do cinto Que o tecido dele dá uma escorregada E não fecha muito bem Mas eu amei o vestido Ele é muito lindo Muito elegante também Fácil de usar Fica bonito com tênis Se a gente compor no dia a dia Com uma rasteirinha assim Como eu tô Ou um sapatinho de salto Uma salalinha de salto E tá nesse tom terroso aí Que tá Gente, tá bombando Esse tom terroso é maravilhoso Pra gente usar agora Nessa No outono e inverno Que tá chegando aí E no verão também, né Que ainda estamos no verão Mas já estamos aí Pensando nessa transição de estações Eu gostei muito Achei muito elegante Também daria pra comprar Também super rolaria levar pra casa Pra usar, por exemplo Com cinto de oncinha, hein Ia ficar super bonito Ou um cinto preto Também vai ficar muito bonito Porque eu amo essa mistura Do terra com preto Marrom com preto Fica muito bonito Dá pra brincar bem Gostei Talvez eu leve pra casa Eu gosto de vestido assim Sabe que a gente coloca Uma peça só E fica elegante Não fica com braço amostra Peito amostra O comprimento dele Também tá bem elegante Gostei Comentem aqui embaixo Qual vai ser o look favorito de vocês Tá bom? Eu quero saber Bom, terceiro Não lembro mais que look que é Ia falar que é o terceiro Mas eu já perdi as contas Mais um look aqui no provador E gente O que é essa calça? Sério É uma calça de alfaiataria Ela tem essas pregas aqui na frente Olha Só que é uma prega Que dá uma disfarçadinha Sabe? No volume da barriga Não é aquela prega Que fica marcando O volume aqui na frente Eu achei muito bonita Tá com um caimento maravilhoso Esse daqui é o tamanho 40 Então eu apertaria Sabe? Faria uma pencezinha aqui Ou talvez seria melhor Pegar a 38 Talvez o caimento Ficaria ainda melhor Mas outro detalhe Dessa calça Que é muito maravilhoso É que eu não sei Que tecido Que eu não olhei A etiqueta Antes de colocar no corpo Mas ela não amassa Sabe? Eu trouxe ela toda Embolada na sacola E ela não amassou nada Eu achei isso sensacional Ela tem esse bolso faca Olha Que fica super bonito Super elegante E outro detalhe maravilhoso É a barra Que tem essas esferas Olha Dá essa afunilada Embaixo E aí dá aquela pegadinha Da calça com punho Que tá super em alta agora Que fica um toque diferente E bem moderno no look E a blusa Pra combinar Eu peguei essa Com estampa E vermelho Achei a cor muito bonita O decote em V também favorece E essa transparência na manga Com um elastiquinho no punho Olha Traz uma leveza Um toque de romantismo Achei um look muito bonito Pra gente usar no trabalho No escritório E até no dia a dia Dá pra combinar Essas duas peças com outras Que fica super legal Super bonita Olha Ela tem a mesma transparência Nas costas também Achei super super linda Amei Contem se vocês gostaram desse look Mais um look problema pra mim Problema meu Porque eu amei Quero levar embora Gente, olha que linda Isso daqui é uma saia Maravilhosa Uma saia clochar Com abatuamento frontal Os botões são de madeira Coisa mais linda do mundo O tecido também é super gostoso É um linho Tem bolso É aquele tipo de look Que eu vou ficar pensando Vou ficar lembrando Se eu não levar embora Sabe Ai meu Deus Me ajuda Ai Eu amei essa saia Sério Real oficial Uma saia super básica Num tom terroso Um tom neutro Uma estampa de folhagem Super bonita Que na minha opinião Dá pra caminhar Tanto no verão Quanto no outono Dependendo da combinação Que a gente fizer Já aqui Olha Na parte de cima Eu tenho um cropped É um cropped É um cropped Num tom terroso Ele tem umas aberturas Aqui olha Laterais Mas ele é bem curtinho Ó Como a saia é bem alta Eu consegui dar Uma tampadinha Eu amei a cor dele E a modelagem Porém Quando eu cheguei Mais pertinho Ó Ele tá com um defeitinho Aqui na costura Eu vou até olhar lá Se tem outro Pra eu poder pegar Mas esse em especial Tá com um defeitinho Aqui Porém Olha Esse tipo de modelagem Fica super bonito Pra equilibrar a silhueta Pra quem tem ombros largos Não é o meu caso No meu caso Eu tenho uma silhueta Mais reta Então dependendo Do que eu coloco Parece que eu tenho Ombro largo Dependendo do que eu coloco Parece que eu não tenho quadril É meio complicado Quem tem a silhueta reta Esse tipo de decote Favorece aí Tanto a minha silhueta Que é a reta Quanto quem tem O corpo triângulo invertido Com ombro mais largo Então vale a pena investir Eu amei esse detalhe Coloridinho Olha Achei que trouxe Uma bossa pro top Mas realmente Esse acabamento Não está bonito Vou procurar lá Ver se tem outro melhor Mas eu sinceramente Amei esse look Gente Amei real Oficial Tô apaixonada Bom Mais um look Que eu não acertei o tamanho Mas eu amei mesmo assim Hoje tá difícil De acertar o tamanho Nessa loja né Eu peguei a regatinha A P Porque não tinha M E eu amei Esse modelo Gente Eu achei ele muito lindo Ele tem uma texturazinha De linho No tecido E esse decote V aqui olha Com a alcinha larga É muito maravilhoso Porque dá uma disfarçada No volume do peito É claro que se tiver Não tá muito certo Mas a alcinha larga Também permite Que a gente use né Sutiã Essas coisas Então fica muito mais confortável E ele tem um detalhe Ali atrás Que eu filmei no comecinho Que eu achei um charme A modelagem dele em si Também eu gosto Assim mais soltinha Com esse detalhezinho aberto Aqui olha Traz um charme Pro look Quando a gente coloca Só a parte da frente Assim um pedacinho Pra dentro Fica super bonitinho Esse detalhezinho Aberto aqui do lado Pra combinar Eu escolhi Uma saia jeans midi As saias jeans midi Estão com tudo A gente tá vendo Muitos modelos aí Bombando nas lojas É uma saia muito bonita Confortável Eu amei esse modelo Só que claramente Tá muito apertada pra mim Devia ter pego a 40 Essa daqui é a 38 Então marcou bem a barriga Não ficou legal Mas eu amei a lavagem dela Essa lavagem meio vintage Ela vem com esse cintinho Então achei uma fofura Sério Tô com muita vontade de levar E essa combinação Do tom terroso Com o azul Eu amo Já falei pra vocês várias vezes Marrom e azul Fica lindo A blusa como eu falei Eu tô com tamanho P Mas devia ser N Tá por R$99,90 E a saia Tô com tamanho 38 Devia ser 40 Por R$139,90 Muito lindas as peças Acabamento bom Tecido bom Vamos comprar o tamanho certo Deusa Vamos Quem sabe online a gente acha Que na loja não tinha Mas me contem se vocês gostaram Dessa volta aí Das saias midis jeans Quem tinha reclamado No meu último vídeo Que não tinha muita saia Não tinha muito vestido Pode falar que eu me redimi Olhem que vestido Maravilhoso Gente Muito linda A modelagem dele Também tá maravilhosa Tá com essa saia simétrica Com a barra simétrica Que tá super em alta E ao mesmo tempo Ele é super confortável O comprimento dele É muito bom O tecido também Tá uma delícia O toque Ele tem Aqui de novo Esse recorte Esse decote Que ajuda a afinar O nosso tronco Em cima Então quem tem Ombres largos Sempre se favorecem Com esse tipo de decote Que faz essa linha Que sobe pro centro Aqui ó Dá uma diminuída Outro detalhe Também muito legal São esses botõezinhos Aqui olha Que fecham esse decote Também chamando atenção Pro centro do corpo Dando uma afinadinha Na silhueta E outro detalhe Dessa modelagem Super bonita São esses recortes Aqui na cintura Olha que delicadeza Quem me acompanha Mais tempo Quem me segue Lá no Instagram Se você não segue ainda Aproveita pra seguir Sabe que eu não sou Muito chegada em estampas Mas é sim especial Talvez por ser verde Me conquistou Eu achei muito linda Eu amei esse vestido Ele é assim Elegante Feminino Na medida Dá pra gente também Ir trabalhar Ir buscar o filho Na escola Ir almoçar com as amigas Visitar a sogra Tipo Aquele tipo de look Que a gente coloca Uma peça E fica bonita E elegante Fácil Prontinho Mais um provador Finalizado com sucesso E é claro que Com comprinhas Essa semana Eu vou gravar pra vocês O vídeo das comprinhas Que eu fiz no provador Passado E esse E outras comprinhas Que chegaram aí em casa Que eu acabei fazendo Comprinhas de beleza Então se você ainda não é inscrito Aqui no canal Aproveita pra se inscrever Conta aqui embaixo Pra mim qual foi O seu look favorito Não esquece Que eu tô colocando Os links aqui pra vocês De todos os produtos Que tiverem no site Tá bom? Pra ajudar E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau